Pato com o fumo, óleo, manteiga, pato com o fumo, óleo Pô, hoje é dia, é um dia que eu gosto bastante, cara Hoje a gente vai escolher uma página do Twitter pra gente reagir a ela Olha só, eu já escolhi, tá? A de hoje vai ser pessoas tendo um dia pior que o seu Antes de mais nada, a gente começar o vídeo, já deixa o like, tá bom? Inscreve aqui no canal se não tá inscrito, cara, bem importante E me segue no Instagram, arroba leoordinario real, tá bom? Tá, é o segundo link na descrição, é só clicar lá e me seguir É a única rede social que eu vim usando, então segue lá pra gente ter um contato mais próximo Pode me marcar lá nos stories, de repente eu adiciono meus stories aí, teu vídeo, isso foi engraçado E vamos que vamos, beleza? Já começamos com o cachorro vomitando no sofá do cara Hum, esse cara teve um dia pior que o meu, isso é verdade Vamos ver, né? Vamos analisando caso por caso Ah, desculpa, cão, vou ter que passar pra próxima, beleza? Caraca, meu irmão, o cara ficou preso ou fiz... Mano, fizeram a maldade Ah, entendi por que fizeram a maldade Porque é um estacionamento feito pra ônibus, entendeu? É um estacionamento de ônibus, onde eles deixam o ônibus, né? Não, não, eles deixam a tua mãe, né? Óbvio que eles deixam o ônibus Aí o cara falou, aí botou o carro na vaga do ônibus No meio das duas vagas Vai dar vontade mesmo, cara Eu, 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 eu defendo o motorista do ônibus Meu Deus, cadê o bom senso, cara? Velho, o cara... Não é que tem uma vaga de carro e ele botou meio atravessado Que isso já dá raiva Tem duas vagas, uma nada O cara bota meio atravessado, pega metade da dele Um pedaço da minha Aí, porra, tem uma vaga pro carro É porque o cara... Aí ele conseguiu numa vaga de ônibus Usar duas... Duas vagas de ônibus Ele conseguiu fazer essa prueza Então, assim, vamos, vamos convenhar, vai Vamos convenhar Ele mereceu ficar preso Não vai pra casa hoje Vai ter um dia pior que o nosso Ele mereceu, é carma, velho A vida tem que ensinar eles tocar na próxima vez Caramba, meu irmão O caixão quebrou o vidro do carro do funeral, mano Mano, isso aí é um compilar de pessoas que teram um dia pior que eu Porque alguém perdeu alguém da família E o cara ainda conseguiu quebrar o carro do funeral Tem um prejuízozinho Mas, perto de perder alguém, né? Sei lá Ver o caixão caindo assim Sei lá, mano Deve ser triste, mano Esse cachorro vai mijar na cara dela, velho Assim, ó Eu acho... Ô, cão Eu não sei Não sei qual é pior Ser mijado porque é nojento Ou ser mijado porque a partir do momento que tu for mijado Passa a ser propriedade do cachorro Não sei se tu sabe O cachorro ele mija pra marcar território Isso aqui é meu Isso aqui é meu E assim vai Se ele mijar na tua cara, entendeu? Vai vir outro cachorro e também vai querer mijar na tua cara Pra roubar o território É tipo o jeito que tá sendo ainda, sabe? Guerra de... Mas é, tá tipo triste, hein, moça Deu ruim pra ti aí Também pra vocês Imagina pra mim Que mal cheguei na sala nova E o teto já caiu Caralho, velho Eu não sei se é um dia ruim pra ele, não Beleza, ele passou por uma situação de perigo Óbvio, vamos convenhar aqui, né Ele quase tomou na jabirosa Porém, ele não vai ter aula Ele ganhou um dia aí pra jogar um LOL Pra jogar um Play Pra jogar um, né Um Resident Evil 3 e meio que aí Sei lá Então, né Vai chegar em casa Com o dedo já tá no CS Então, talvez ele tenha tido um dia até bom Fora o risco que ele perdeu O risco de vida, né Pra mim, poucas coisas são mais tristes que isso aí, velho Caralho, TV Ai, que triste TV é caro, meu irmão TV é caro O negócio é pequeno, mas é caro Cara, não existe TV barata, velho A TV é sempre a cara se vai pensar Porque o cara que é muito rico Ele não compra uma TV de 2, 3 mil reais Ele compra uma TV de 37 mil reais Então é caro E o cara que é pobre, que nem a gente Pelo menos eu, né Tu, eu não sei Compra a TVzinha ali de mil, 2 mil reais Isso é caro pra caralho Pra gente Não concorda? Puta merda E mesmo assim Putz, isso aí não Assistência não cobre Tá ligado? Já é triste quando é defeito Mas é minha de eu ter feito, né Aí eu tive que levar na assistência Pô, maior trabalho, velho Botar no carro Tá ligado? Levar, trazer, buscar Ó, esse cara quebrou o teto Talvez ele esteja tendo um dia pior que o meu Ou talvez, sei lá Ele seja o Nathan Drake Ele seja muito foda Ele esteja fugindo da polícia Um dia muito louco Ele conseguiu fugir da polícia Quebrando aí E saindo em gol E ele roubou o negócio que ele queria E Zaz E ele teve um dia incrível E ele ainda vai contar pros amigos dele Bandido Ô mano Quebrei a teto de um cara Otário lá, meu E fugi da polícia Por causa disso Não sabe Ou talvez ele só tava fazendo merda mesmo Talvez ele tá Cuidando da caixa d'água, mano Ai, nossa Muito chato isso Consertando o buraco do telhado Só por isso o dia dele Já foi muito pior que o meu E ainda cair Nossa, preju também Sei lá, né A gente não sabe E o Warder is ready to collect Né Do MC Donalds lá O MC Donald Fica aparecendo, né Agora no novo Os pedidos que tão prontos Pode ir lá buscar, né Pra não ter que ficar esperando Porra, Burger King Vamos se tocar aí, né Caralho Coisa chata Fica fazendo os caras Terem que gritar o nome das pessoas, mano Bota a porra de um telão, caralho Até o Mini Calzone tem isso Eu, hein E aí tá, né 139 o número dele Ficou pronto 138, 140, 141 Já aconteceu comigo Só que foi no Burger King E no Burger King não tem telão Então eu fiquei esperando Com a Nath Mano, você zoou Acho que foi 40 minutos A gente falou Pô, é fast food, né Fast, rápido E aí não fazia sentido Aí eu perguntei E eles tinham esquecido realmente Eles pularam no nosso pedido Que é um absurdo Porque no BK tu paga antes E no Mac já aconteceu também Essa exata situação aí Só que eu tinha pedido um lanche Que era mais difícil de fazer, tá ligado O cara tá no McDonald's Ele tá tendo um dia melhor que o meu Porque eu não comi McDonald's hoje Caralho, isso chega a ser triste, velho Rapaz, tá na merda mesmo Pera aí Essa imagem tá muito grande Eu vou me apagar rapidinho aqui Só pra vocês Ele vai dar uns tapas no moleque, velho Que esses velhos são preconceituosos Não gostam de filho fresco Fresco que eu digo vaidoso, né Não gostam Vai levar uns tapas, mano Que que tu vai fazer dentro de casa, moleque? Que não... Não tá aí de cueca Ei Tem que ficar só de cueca Frescura de boné E fuder, negão Analisa comigo no replay, né Tem um áudio Aí esse áudio tá passando numa poça, né Não dá pra ver Tá vendo muita água aí, né Ele passou nessa água, né Aí essa água vai parar em algum lugar, né No gramado, talvez, né Você vem assim Não, nesse cara aqui Que tá tendo um dia com você A cara dele tá inclinada pra trás, tá ligado A água pegou ele e fez E essa filha da pu Tá rindo Tu tá rindo, sua desgraçada Porque não é o fato dela ter um áudio Óbvio, se ela trabalhou Ela conquistou Tem o esmerito dela O problema é como ela usa isso Ela tá prejudicando alguém Tá invadindo o espaço do rapaz Molhando ele O cara provavelmente no começo de vida Ele puto E trabalha puto Toma essa, mano Eu fico puto com esse pessoal que passa em poça aí Se pra você tá difícil Imagina pra nós que descarregamos 600 tijolos no lugar errado Nossa, brother Que merda Por que que não conferiu antes, cara? Eu não tenho como te defender, né, velho Seis mil Nós somos seiscentos, cara Que merda Então, olha só No dia normal dele Ele carrega seis mil tijolos Descarrega Vamos supor Então ele vai ter que descarregar seis mil Aí vai ter que carregar de novo Mais seis mil Então fica doze E depois vai ter que descarregar mais seis mil de novo, né No lugar Dezoito mil tijolos Não tá tranquilo, não Acontece, rapaz A vida é dura Cara, se tem uma coisa pela qual eu sou apaixonada É pelo meu carrinho, cara Eu amo meu carro Você faz negócio desse, meu irmão Tu ativa o meu instinto mais primitivo de ódio, brother Eu não sei se eu tanco Eu não sei se eu aguento Me segura Me segura Ô, mano Me segura, mano Caralho, eu tô no meu quarto sozinho, velho Eu acho que ele não descarregou de propósito Vazou, tá ligado Tá mal, esse carro é caro Dá pra ver que é caro, velho Caralho, velho Ó, esse aqui é um banheiro, gente Esse aqui é um banheiro Quem foi? Mano Pessoal que estuda design de interiores Aí, vocês fazem banheiro, né Pelo amor de Deus Não faz nenhum umidade dessa, caralho Ainda botou o Mictório no lado Pô, o bicho deu uma cagada Aparecendo tudo, velho Pra mim não quero cagar Eu digo nada, rapaz Que coisa mais louca Gente, o tema de hoje Vocês já sabem São páginas do Twitter que a gente selecionou A gente já consumiu tudo que tinha Tinha só 17 postagens aqui Do pessoas tendo um dia pior que o seu Então nós vamos pra outra página agora Ah, esse costume tá ficando da hora, hein Bom, essa página parece ser legal Vídeos aleatórios pra te tirar do fundo do poço Arroba sacoliro Isso aqui é um RT dele, vamos ver Ah, entendi a quarentena Agora que eu entendi, velho Os caras estão ficando malucos já, tá ligado Eu preciso cortar um cabelo, mano Próximo vídeo, vamos ver Que isso, velho Se eu tô dando uma cagada Ver um negócio desse no meu cu Sai correndo, velho Que isso, velho E é muito antigênico, né Porque aquilo limpa a bunda Como é que aquilo se limpa Porque fezes pra mim é só que boa Menos que isso, eu não aceito Ah, ele vai molhar na água Não, é nojento Tu tá louco, rapaz Deixa eu explicar esse vídeo Pra quem não entendeu É que ela entendeu Óleo, óleo, sabe Ela não entendeu a parte Parte do corpo humano com ó Óleo Manteiga, né Uma coisa, sei lá Óleo, manteiga Entendeu? Óleo, de cozinha Eu creio que tem óleo Manteiga Talvez essa seja a lógica dela Vamos lá Máscara ele não quer usar Caralho Caralho, muito bom Vai se fuder, mano Vai se fuder, moleque O cara virou carimbo, mano Puta que pariu Não, tem que ver isso de novo O cara virou carimbo ao vivo, velho Vamos lá Claro Pra velhinha com Quarentena, gente Tem que respeitar Tá certo, rapaz Muito bom O cara virou carimbo Mano, eu não vou falar nada Nada Porque eu não entendi Eu Eu não entendi Caralho, eu queria muito não ter entendido Caralho, eu entendi, cara Fica, merda Sabe que isso não é certo Quarentena, dia 10 Mano, os caras não tem mal o que fazer mesmo, né, velho Olha essa porra, mano E que genial, na verdade Porque Ó, ele vai e volta, velho Ele fica Dá pra ficar pra sempre, né Olhando aquilo assim Meu Deus Passa 40 dias da quarentena Voando assim Porra, isso é até apelar, velho Ó Cachorro, cachorro, cachorro Que isso, cara Tá rebaixado Ela tá se esfregando O vídeo é só isso Incrível Cena maravilhosa Dá um abraço nesse cachorro A Vera faz isso A gente chama isso de ranzice Ela tá fazendo ranzice Coisa de rã, tá ligado E a Vera faz isso direto, mano Ela anda que nem um sapo Assim, se esfregando Não, 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 não Tchau Que bando de imbecil na Tik Tok é bom, né, mano? Que mojo, mano. Mano, em cima da postila, velho, vai ficar um cheirão de vinagre, até travei aqui, mano. Mas é isso, meus queridos, espero que tenham gostado desse vídeo aqui, não esquece, ó, likezão, se inscreve no canal, tem duas sugestões de vídeo aqui pra você assistir, são de vídeos que saíram essa semana, estão saindo vídeos todos os dias aqui no canal, tá? Então acompanha, velho, vai ter muito vídeo e talvez a gente até aumente a frequência, mais de um vídeo por dia, já pensou? O que que tu acha? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, tchau, galera.